A terra, Pai, tira toda a impureza, Senhor, dos nossos ouvidos, para que a palavra venha penetrar. A Tua palavra diz que ela é como uma espada, Senhor, afiada dos dois lados, Senhor, que corta juntas e medula, Senhor, separando a alma do Espírito, Senhor, e colocando cada coisa no seu lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que tira a nossa atenção, a nossa concentração, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra, Senhor, nós repreendemos em o nome de Jesus. E pedimos, Pai, que toda semente que cair, todo ouvido que ouvir, Senhor, será uma terra boa e frutífera. Em nome de Jesus, a semente cairá na terra, a semente vai germinar, vai crescer, vai aprofundar as raízes, Pai. E no tempo certo, ela na estação certa dará o seu fruto. Para a glória do Deus, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é justo, Ele é santo e Ele é fiel, meu irmão. Eu glorifico ao nome do Senhor, pela oportunidade que Ele nos concede, e não só a mim, mas a todos nós de estarmos reunidos aqui hoje, em comunhão, cultuando ao Senhor. E eu glorifico a Deus, porque desde o início, nos louvores, da ministração, da ministração da presbíteria Elaine, tudo tem testificado até mesmo para a palavra que vai ser ministrada agora. Então, eu glorifico a Deus, pois o Senhor, Ele é soberano em tudo. Ele conhece todas as coisas, Ele tem todo o poder, e tudo o que nós fazemos é única e exclusivamente para a glória dEle. Para que o nome dEle seja exaltado a todo tempo. Para que não haja, em algum momento, ou qualquer momento, mérito algum nosso, mas para que o Senhor, em todo o tempo, o Seu nome, seja glorificado através de nossas vidas. Não só individualmente, mas como igreja, como corpo. E isso é para nós glorificarmos e adorarmos ao Senhor por esse motivo. Amém? Então, eu agradeço ao Senhor por isso, e mais uma vez, como sempre digo, me coloco diante da igreja, diante dos irmãos, com muito temor em estar aqui compartilhando uma breve reflexão da parte do Senhor com os irmãos, da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, o tema da nossa noite de hoje, da nossa tarde de hoje, da nossa celebração, é o entendimento que nos aviva. Então, até o tema, ele está, de alguma forma, linkado, vinculado com os louvores que foram aqui ministrados, com a ministração da Presbíteria Elane. E eu, mais uma vez, glorifico e agradeço ao Senhor pela bondade e misericórdia dEle. Amém? Vamos ao texto da palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias. O texto em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos ler esse texto, essa passagem, mas nós não vamos nos restringir unicamente a esses versículos. Amém? Durante a ministração, durante a nossa reflexão à palavra do Senhor, nós vamos navegar aí, na epístola ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em outros versículos que vão suportar, que vão consolidar esse texto, a qual nós vamos ler agora. O texto diz assim, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam praudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Antes de nós iniciarmos a aplicação em si, deste texto, e de outros textos que eu vou trazer aqui para a igreja, para os irmãos. Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos um pouco do contexto, ou do pano de fundo. O porquê que essa carta foi escrita. O porquê que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos lá de Éfeso, ou aos Efésios. Essa foi uma carta, como eu já disse, como está aqui intrínseco no texto, escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas enviada por um dos nossos irmãos, por um dos cooperadores de Paulo, chamado Tíquico. Se os irmãos forem lá, vão encontrar que esse nosso irmão, ele está lá, retratado na palavra de Deus. Então, Paulo, ele escreve, mas quem envia a carta, quem entrega a carta, é esse nosso irmão, o irmão Tíquico. Paulo, ele morou três anos em Éfeso. Então, depois de morar três anos em Éfeso, certamente Paulo não era alguém desconhecido dos irmãos. Paulo, ele tinha ali muitos amigos, ele tinha ali uma convivência, uma amizade, uma comunhão muito forte com os irmãos daquela igreja. E principalmente, meus irmãos, essa carta, diferentemente das outras cartas que nós vamos ver de Paulo, Essa carta, ela não tinha como um propósito refutar ou confrontar qualquer heresia que estava tendo naquela igreja. Aquela igreja, nesta carta, ela não estava passando por nenhum problema. Paulo, ele escreve essa carta porque Paulo, ele sabia, meus irmãos, que aquelas palavras, Ou seria talvez ali a última vez que Paulo, ele iria se comunicar com os irmãos de Éfeso. E isso é tão verdade que se nós voltarmos lá, eu não vou voltar para ler, mas os irmãos depois, lá em casa, tiram um tempo para ler. Porque, em Atos, no capítulo 20, Paulo, ele está num local chamado Mileto. E Paulo, ele pede para que os irmãos daquele local em Mileto, ele chame lá os anciões de Éfeso para virem até ele. Porque ele não teria tempo de ir até lá. Então, ele chama os irmãos, os anciões lá de Éfeso. E ele, eu imagino, eu quero aqui conjecturar, se vocês não me permitem, a cena dessa reunião, desse encontro, aonde Paulo chama esses anciões. E ele diz, basicamente, o seguinte. Meus irmãos, vocês, vocês sabem como eu me portei diante de vocês. Isso está lá em Atos 20. Não só como eu me portei diante de vocês, mas vocês sabem como eu servi ao Senhor com toda a humildade e alegria. Eu sofri, meus irmãos, grandes ciladas durante o ministério. E principalmente ciladas pelos judeus. E agora eu vou para Jerusalém. E eu indo para Jerusalém, eu estou certo de que eu vou sofrer. E de que eu vou padecer por grandes tribulações. Imaginem a cena, meus irmãos, do apóstolo Paulo, diante daqueles anciões, dando as suas últimas palavras. E aí, eu acredito que os irmãos ali, os anciões, foram comovidos, ou cheios do Espírito Santo, em glorificação a Deus por aquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele conclui a sua fala dizendo o seguinte. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Em nada. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, que recebi do Senhor. Para testemunhar da graça de Deus. Então quando Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios. O propósito do apóstolo Paulo, meus irmãos, é de encorajamento. É de levar aquela igreja, apesar dos sofrimentos que ele, Paulo, iria passar. Apesar dos sofrimentos que, não só Paulo, mas certamente toda a igreja, a igreja primitiva, iria passar. O que o Paulo queria deixar claro para os irmãos é, tenham coragem. Tenham esperança. Tenham fé. Se fortaleçam na fé, meus irmãos. E durante essa carta, o apóstolo Paulo, para trazer essa esperança, para trazer aos irmãos a ideia de que eles precisariam se fortalecer na fé, Paulo vai por vários momentos, ou quase por toda a epístola aos Efésios, trazer à memória o sacrifício de Cristo, e de que Deus, ele é todo poderoso. De que o Senhor, ele tem todo o poder. E não somente isso, mas a carta tem algo precioso para nós que estamos aqui hoje, de que ela vem falar sobre a natureza e o propósito de Deus na igreja. A igreja que é o seu corpo, somos todos nós que estamos aqui. Amém? Então, vamos lá. Vamos agora entrar aqui nos capítulos. Em alguns capítulos, antes de nós avançarmos mais lá na frente, nesse texto que nós lemos, e meus irmãos, Paulo, do capítulo 1, versículo 1 de Efésios, ao capítulo 3, versículo 21, Paulo, como eu já disse, ele irá explicar, ele irá apresentar as maravilhas, as bênçãos que nós recebemos através do intermédio de Cristo, da sua obra, da sua redenção. E não somente isso, mas Paulo, ele faz referência à igreja, nesses três primeiros capítulos, como eu já disse, como um corpo. Não só como um corpo, meus irmãos, mas temos que também ver nós, como igreja, como um templo. E o templo em que habita o Espírito Santo de Deus. Amém? E lá no capítulo 1, nós não vamos ler toda a epístola de Efésios, ok? Aos Efésios. Mas alguns versículos que eu entendo que seja chave para nós aqui entendermos o propósito dessa epístola e dessa carta. Então, capítulo 1, Efésios 1, versículo 3, ele diz o seguinte. Meus irmãos, nós passamos por muitas vezes por esse texto, e por muitas vezes nós deixamos de nos atentar o quão glorioso é esse texto. Porque o apóstolo Paulo, ele está nos identificando com Cristo, com a sua obra, com a sua obra redentora sobre nossas vidas. Está dizendo que por essa obra, há bênçãos espirituais sobre nossas vidas. E há, e essas bênçãos espirituais, elas estão em lugares celestiais. Então, o que são as bênçãos espirituais? O que são as bênçãos espirituais? O que será que o apóstolo Paulo, ele quer dizer com bênçãos espirituais no Senhor? De que em Cristo, meus irmãos, estas são as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo, ele está nos exortando, nos encorajando a colocarmos nos nossos olhos e no nosso coração. De que em Cristo, em Cristo, nós recebemos todos os benefícios de conhecer a Deus. Em Cristo. E não somente isso, mas de que em Cristo, nós fomos escolhidos para receber a salvação. Somente em Cristo. De que em Cristo, nós fomos perdoados. De que em Cristo, nós não só fomos perdoados, mas nós fomos adotados como seus filhos. E de que em Cristo, nós recebemos os dons do Espírito Santo. E de que em Cristo, nós recebemos o poder de fazer a vontade divina. E de que em Cristo, nós temos a esperança de vida eterna. Bençãos espirituais em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, fortaleçam na fé. Não se preocupem. Continuem a carreira a qual vocês foram chamados. Não tenham a vida de vocês por preciosa. Vocês estão revestidos, cobertos de bênçãos espirituais. E aí ele vem dizer o seguinte, essas bênçãos espirituais, elas estão em lugares celestiais. E o que é lugares celestiais, irmão Fernando? Lugares celestiais quer dizer que essas bênçãos celestiais, elas são atemporais. Elas são eternas. Por que elas são eternas? Porque elas foram concedidas a mim e a você pelo reino de Cristo. Que não é um reino terreno, temporal, mas é um reino eterno. Então, meus irmãos, essas bênçãos, elas estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glorifiquemos a Deus por isso. Glorifiquemos a Deus pelas suas bênçãos espirituais sobre nossas vidas. Bênçãos concedidas a mim e a você pelo reino de Cristo, que é eterno. Amém, meus irmãos? Um pouco mais pra frente, no versículo 7 do mesmo capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Meus irmãos, irmãos, redenção, segundo as riquezas da sua graça. O que que é redenção? O que que é redenção? Está melhor assim? O que é redenção? Se nós olharmos em Levíticos, no capítulo 25, do versículo 47 ao versículo 54, a palavra vai nos ensinar e vai nos mostrar ali como era feita a redenção. E o que era redenção? Era o pagamento de um preço para a libertação de um escravo. E ali, era feito uma troca, era pago um valor pela redenção daquele escravo. Então, o Senhor Jesus, ele dá a si mesmo, por nós, para a nossa e como pagamento da nossa redenção. Redenção é um preço, redenção é o pagamento para um resgate, é o pagamento por aquele que se havia perdido, por aquele que estava longe. Mas houve um bom preço pago por isso. Não podemos deixar de mencionar aqui, a respeito da redenção, o que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, em 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 18 a 19, quando ele diz assim, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, ele não pagou com dinheiro, ele não pagou com coisas materiais, ele não pagou com prata, com ouro, ou com qualquer coisa que nós possamos apalpar, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas ele diz assim no versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. imaculado e incontaminado é que somente através de Cristo, o sacrifício perfeito, nós podemos, nós poderíamos receber justificação da parte de Deus. Amém, irmãos? Glorifiquemos ao Senhor pela sua redenção sobre nossas vidas. Esperança. Fortalecer na fé. Não tenha a vossa vida por preciosa. Agora no capítulo 2, do versículo 1, ele vai dizer assim, é um texto muito conhecido de nós, amém? Vai dizer assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Algumas versões dizem delitos, ofensas e pecados. Quando eu leio esse texto, até quando nós lemos esse texto, nós não podemos deixar de mencionar a passagem que está lá em João 3, quando há o encontro de Jesus e de Nicodemus. Amém, meus irmãos? Quem aqui lembra? Nicodemus chega diante de Jesus e diz assim, Jesus, nós sabemos que és mestre enviado de Deus, porque as coisas que você faz, não há outro que poderia fazer. A resposta de Jesus, mediante esta afirmação, é o seguinte, importa que você nasça de novo. Importa que você venha a nascer de novo. E da onde? Da água, da palavra e do Espírito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o apóstolo Paulo diz, em capítulo 2, versículo 1 aos Efésios, é justamente a isso que ele está se referindo, ao novo nascimento. Vivificar é regenerar. Vivificar é trazer vida àquilo que estava morto. E o morto aqui, meus irmãos, o morto aqui da palavra, o sentido da palavra morto, é a morte nossa espiritual. Amém? Mas nós podemos também comparar essa morte espiritual à morte física. O que eu quero dizer com isso? de que não importa o barulho que seja feito, o corpo não se move. Não importa o pranto, não importa o choro, o corpo não se move, não sai do lugar. o coração não bate. Essa é a situação em que nós estávamos. Vozes gritavam para nós, mas nós não respondíamos. Morte espiritual. Esse corpo que está morto, ele não se impressiona com as lágrimas. Esse corpo que está morto, ele não escuta o pranto ou o choro daqueles que estão se entristecendo por ele estar morto. Ele não escuta. Não há hipótese alguma de reação nesse corpo morto. Não há hipótese. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele vos vivificou. Aquele que não ouvia, agora ouve. Aquele que não andava, agora anda. Aquele que não caminhava, agora caminha. Isso se chama regeneração. E agora, é importante nós, Senhor, nós compreendermos no nosso coração essa verdade. Essa verdade. Não fomos nós que escolhemos ser regenerados. Muito mais que isso. Eu peço aos irmãos agora atenção, ok? Atenção. Não teve fé da minha parte para ser regenerado. Se eu tenho fé hoje, é porque eu fui regenerado. Como dizer para um corpo morto, tenha fé? Ele não vai reagir. Ele só vai ter fé quando houver vida. Vida nele. foi algo instantâneo. A regeneração, meus irmãos, ela é algo assim, instantâneo. Onde, como já disse, não foi por minha vontade. Não foi eu que disse, agora eu quero ser regenerado. mas sim, unicamente, pela bondade do Todo-Poderoso. Meus irmãos, e quando eu digo sobre regeneração, o texto que me vem à mente, é um texto que vai ilustrar isso perfeitamente sobre a soberania de Deus sobre nossas vidas, é Ezequiel 37. Ezequiel 37 do versículo 1 ao versículo 3 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles. Ezequiel, ele viu os ossos e ele passou, ele contemplou com os olhos dele esses ossos secos e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. No vale cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos, sequíssimos. E me disse, filho do homem, por ventura viverão esses ossos? Eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Tu o sabes, Senhor. Sequíssimo quer dizer aqui o seguinte, não havia sinal qualquer de vida, não havia pele, não havia carne, não havia qualquer sinal de sangue, ou isso, não havia qualquer sinal de vida. E aí o Senhor Deus vira para Ezequiel e diz assim, pode voltar à vida esses ossos? Quem são os ossos aqui? Éramos nós, nós éramos como uma pilha de ossos secos, pilha de ossos secos. E aí Deus pergunta para ele como assim esses ossos podem ter vida ou não podem? E a resposta? A resposta de Ezequiel é uma resposta graciosa. É uma resposta que deve ser a nossa resposta em frente a muitas situações da nossa vida, como Tu sabes, Senhor. A resposta tão curta, mas com uma tonelada de graça, como de que Tu sabes, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és, Pai, o Criador dos céus e da terra. O Senhor é quem pelo poder da Sua palavra sustenta todas as coisas. Então, Senhor, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. E aí para nós emendarmos com esse raciocínio, com essa verdade, lá no capítulo 2 do versículo 4, ele vai dizer o seguinte, ele vai iniciar dizendo o seguinte, mais Deus, mais Deus, esse Deus a qual Ezequiel diz, Tu sabes, ele é o que o apóstolo Paulo está aqui, o mesmo Deus, o apóstolo Paulo está aqui falando em Efésios 2, versículo 4, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos vivificou, esse Deus que sabe quando fazer ou não por sua vontade, é o Deus que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mais Deus, mais Deus, por sua riquíssima e grande misericórdia, estando nós ainda como os ossos secos, nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas, juntamente com Cristo, meu irmão e minha irmã está aqui hoje, talvez você esteja ouvindo a respeito do evangelho pela primeira vez, ou talvez você está aqui hoje e tem muitos anos de vida cristã, mas o seu coração está como esse vale de ossos secos, talvez não haja mais vida, talvez o seu coração não te impulsiona a viver a vontade de Deus mais, talvez não há mais alegria da salvação na sua vida, eu convido a você a se colocar diante do Senhor e dizer o seguinte, Senhor, diante dessa minha condição, de vale e de ossos secos, Tu sabes Senhor, Tu sabes, Tu sabes, age com misericórdia sobre a minha vida Senhor, traz vida novamente ao que está morto Senhor, pois há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome, há poder na ressurreição de Jesus Cristo, aleluias, aleluias, bendito ao Teu nome, bendito ao Teu nome, meus irmãos, e deixa eu dizer, compartilhar algo com os irmãos muito importante, algo que eu compartilhei com os jovens alguns dias atrás, aquele que foi regenerado, ele não foi regenerado parcialmente, não existe meio renascimento, não existe meio nascimento, eu estava estudando sobre esse tema e o autor traz um exemplo muito interessante, ele diz o seguinte, uma mulher não fica parcialmente grávida, o que eu quero dizer com isso? Que uma vez regenerado, uma vez você regenerado, não faz sentido e é impossível, eu vou colocar dessa forma, amém? É impossível você viver como vivia antes, é impossível o seu coração, a sua consciência, aceitaram o estilo de vida, de como você vivia antes, agora o coração regenerado, ele está moldado com o caráter de Cristo, quando o Espírito Santo que opera essa obra em nós da regeneração, ele opera em nós pelo poder da palavra, o Espírito ele vem carregando a palavra e nos traz vida pelo poder da palavra, e agora esse Espírito ele molda em mim o caráter do Cristo que nós cremos, então agora o meu coração ele vai a todo tempo, apesar das dificuldades, apesar das batalhas, apesar das dificuldades de vencer o pecado, eu vou estar constantemente lutando contra esses pecados, então não faz sentido de uma vida regenerada continuar com as práticas que se viviam antes, não faz sentido, porque não há comunhão entre as trevas e a luz, não faz sentido, meus irmãos, nós precisamos ser sérios com relação a isso, é impossível um coração regenerado viver como antes, pensar como antes, andar como antes, falar como antes, querer o mal do seu irmão, falar mal do seu irmão, querer criar desavença, facção, nós somos chamados para uma vida de justiça, santidade e amor, aleluias, aleluias, glória a Deus, amém, capítulo 3, capítulo 3, Paulo irá afirmar que agora os gentios, eles são cordeiros, participantes do mesmo corpo e participantes das mesmas bênçãos em Cristo, Jesus pelo evangelho, e aqui eu queria ressaltar o versículo 10 do capítulo 3, que diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, meus irmãos, o porquê que eu quero ressaltar esse texto, porque o que o apóstolo Paulo está querendo explicar para nós aqui, é que a igreja agora, a igreja, ela é a união de dois povos, é a união dos gentios e dos de quem? dos judeus, agora Jesus Cristo, ele é tudo em todos, nós somos um em Cristo, e essa união aos olhos humanos era impossível, mas, esse texto vem enfatizar de que o Senhor Jesus, ele é todo poderoso, e de que através da sua obra redentora, foi possível unir ambos os povos, então, o texto tem esse propósito de enfatizar de que Jesus Cristo, ele é todo poderoso, ele tem todo poder sobre todas as coisas, e não somente isso, mas, o texto na parte B aqui, vem enfatizar que ele tem todo poder sobre o mundo espiritual, quando ele diz que a multiforme sabedoria de Deus hoje manifesta em nós, como o corpo, ela é conhecida dos principados e potestades, sabe o que isso significa, meus irmãos, de os anjos, eles estão testemunhando tudo isso, não somente os anjos estão testemunhando a multiforme graça de Deus sobre nós, mas as hostes, e o que que é as hostes? Os poderes malignos que são contra a igreja, elas também estão testemunhando a multiforme graça de Deus sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus, e aí nós chegamos no capítulo 4, e nós temos lá do versículo 1 ao versículo 6, meus irmãos, vou tomar água aqui, perdoem, nós chegamos em Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim, rogo-vos pois, irmãos, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa unanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Por que que o texto, o apóstolo Paulo, ele está exortando os irmãos para viver em humildade? Por quê? Por que que o apóstolo Paulo exorta os irmãos para que eles venham agirem com longa animidade? Por quê? Por que Paulo pede para suportarmos uns aos outros em amor? Já pararam para pensar por que que ele pede isso? Por que será? Por que fomos chamados a viver pelo vínculo da paz? A resposta são muitas as respostas que nós poderíamos dar, não? Mas a resposta, meus irmãos, é de que se fomos regenerados, se agora o que opera em nós é o Espírito de Deus manifestando em nós o caráter de Cristo e se agora nós somos revestidos do caráter de Cristo da sua natureza, a nossa comunhão, a nossa participação no corpo, ela deve refletir a natureza de Jesus. Então, a natureza de Jesus é uma natureza mansa, então hajam com mansidão. A natureza de Jesus, não só a natureza mas o seu atributo, é de longa unidade, então haja com longa unidade. A natureza de Jesus é de suportar, de levantar, de estar com, de nos socorrer, então suportem uns aos outros. A natureza de Jesus é de expressar na sua igreja a paz que há na sua natureza. Em quem ele é? Então, meus irmãos, vivam pelo vínculo da paz. Então, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com a igreja, em todo tempo, em como nós falamos um com os outros, em como nós nos relacionamos um com os outros, a nossa amizade, o serviço que nós estamos fazendo aqui, o serviço do culto, em tudo, em todo tempo, deve expressar o caráter de Cristo. E por que que isso é importante, irmão Fernando? Porque a igreja, ela é a única porta pelo qual o mundo conhece o Senhor. Não há outra porta, porque é a igreja que proclama o evangelho, é a igreja que confessa o Senhor como todo poderoso, é a igreja que manifesta a sua vontade. Então, se nós não vivermos de acordo com a natureza agora expressada no nosso novo nascimento, Ulisses, nós não nascemos de novo. Se nós não vivermos segundo o caráter de Cristo, nós não nascemos de novo. E quem gera em nós o caráter de Cristo, não é apostila, não é livro, não é eu fazer um curso, é o Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, se não há a presença do Espírito Santo de Deus no templo e a igreja, escutem, não me entendam mal, perfeito? Se não há o Espírito de Deus no templo que é a igreja, isso é um clube social. Isso é um clube social. Se nós nos reunimos, unimos pelo Espírito, se nós louvamos, louvamos pelo Espírito, se nós adoramos, adoramos pelo Espírito, se há comunhão, a comunhão é pelo Espírito. Amém, irmãos? Efésios 4, do 7 ao 15. Versículo 7, agora vou tentar, sei bem rápido, tá, irmãos? Tem uns 10 minutos, eu vou correr aqui. mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cristo, os irmãos estão lendo lá? Vamos ver se está lá. Efésios 4, 7. 4, 7. Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Todos nós, meus irmãos, compartilhamos da graça salvadora de Deus. Todos nós. Mais uma vez, uma vez regenerados, salvos. E a palavra vai dizer que ao Senhor Jesus foi dado todo poder. E quando nós dizemos, a palavra diz que ao Senhor Jesus foi dado todo poder, isso inclui que há poder nas mãos do Senhor para conceder a nós dom. Amém? E cada cristão então recebeu dons específicos da parte de Deus por meio da sua graça para edificação da igreja. Para benefício como o pastor falou aqui agora há pouco. do crescimento do corpo. Se nós crescemos, nós não crescemos sozinhos. Se eu aprendo a respeito do evangelho é porque alguém um dia estudou, se esforçou, se dedicou e veio, ministrou a palavra e o Espírito Santo pelo seu poder, pela sua, como nós já lemos aqui, já comentamos, veio ao meu coração. Então, os dons são dados a nós, especificamente a cada um de nós, para que haja compartilhamento mútuo entre nós, para que a igreja cresça. Para que a igreja cresça. No versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós não podemos falar desse versículo sem citar Salmo 68, do versículo 18. O que Paulo está fazendo aqui é basicamente dizendo a mesma coisa que o salmista diz em Salmo 68, no versículo 18, onde Deus ali no Salmo 68 é retratado como um vitorioso, como um vitorioso entrando na cidade que foi tomada e aquela cidade tomada agora honra aquele senhor que está entrando na cidade. E diz assim, Salmo 68, do versículo 18, e eu vou ler o 19 também. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Amém. E dessa mesma forma, Cristo conquistou por nós na cruz, por meio da sua morte e ressurreição, ele venceu Satanás. E ele levou o cativo, ele levou o cativo, o cativeiro. e deu aos homens dons. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão comigo? Versículo 9, ora, isto é, ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. há muitas interpretações a respeito desse texto e alguns dizem, entendem que essa descida do Senhor ao mais baixo da terra é de quando na sua morte o Senhor ele passou pelo Hades. Mas provavelmente essa passagem meus irmãos ela refere-se à própria encarnação de Jesus o próprio Deus quando assumiu a forma de homem aqui nas regiões inferiores entre nós. Por quê? Porque Jesus antes de se fazer homem como nós ele esteve exaltado juntamente com o Pai. Ele era glorificado com o Pai. Ele habitava com o Pai. Por isso que a palavra vai dizer que ele desceu as partes mais baixas. E muitos entendem que as partes mais baixas é quando ele se fez homem em nosso meio. Amém? Versículo 11 E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo o que Paulo está dizendo aqui meus irmãos é o seguinte olha vai ter ministérios específicos na igreja e esses ministérios eles vão ter uma função eles vão ser capacitadores para o corpo da igreja então a função a função dos ministérios todos esses ministérios que o apóstolo falou é de capacitar é de fortalecer é de direcionar a igreja tanto que no versículo 12 ele vai dizer o seguinte novamente querendo o aperfeiçoamento de quem? dos santos quem são os santos? vocês para a obra do de quem que é a obra? do senhor mas para quem? para nós então os ministérios esses ao qual o senhor levanta são ferramentas de capacitação para o para o corpo para a igreja porque vocês vocês tem uma obra tem um ministério a fazer que é confessar que é levar o evangelho do senhor aonde nós passarmos amém versículo 13 até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do filho de deus a homem perfeito a medida da estatura completa de cristo aí meus irmãos é um texto difícil é um texto que exige muito de nós paulo está estabelecendo perdão um alvo definido paulo ele coloca aqui para nós um alvo qual que é o alvo para mim e para você a chegarmos a unidade da fé ao conhecimento do filho de deus a homem perfeito e a medida e a medida e a estatura de cristo é fácil tranquilo ou não é olha esse objetivo que paulo coloca para nós e aí paulo ele vai dizer que nós temos que ser aí entre esses objetivos homem perfeito quem aqui é perfeito quem aqui é perfeito quem aqui é perfeito eu confesso que quando eu li essa passagem eu fiquei um pouco perplexo eu fiquei foi difícil para mim meus irmãos de compreender esse chamado da palavra para nós de alcançarmos esse nível de perfeição galatas 5 17 vai dizer o seguinte porque a carne cobiça contra o espírito o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis então como chegar a perfeição se a todo tempo eu estou em guerra como chegar a perfeição se existe a todo tempo na vida dos regenerados uma luta entre o espírito regenerado contra uma carne corrupta como romano 7 19 vai dizer o seguinte porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse faço isso já passou com vocês comigo já várias vezes talvez hoje romano 7 24 diz assim miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte como chegar a esse padrão de homem perfeito perfeito aqui meus irmãos no grego original significa teleios o que significa teleios teleios significa completo teleios significa maduro teleios significa plenamente desenvolvido teleios significa esse acredito que seja o melhor significado para nós em bom estado original de funcionamento estado de preparação integral teleios significa de prontidão e o que que isso quer dizer irmão fernando o homem perfeito aqui a qual o paulo se refere não está conotando a ausência do pecado não é nós chegarmos a não termos mais o pecado em nossas vidas isso nós viveremos com ele lutando até a glorificação dos nossos corpos o ponto que o apóstolo paulo está colocando aqui é para nós termos o entendimento de que agora o nosso estilo de vida é nós voltarmos ao projeto original e qual que é o projeto original qual que é o projeto original para as nossas vidas Gênesis 1 26 projeto original de Deus para nós e disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança então meus irmãos refletirmos ou sermos esse homem perfeito não é que vai não ter mais pecado em nossas vidas mas que agora o nosso entendimento vai nos levar a cada dia buscar vivermos conforme o plano original de Deus e qual é o plano original de Deus para nós é de que a cada dia a nossa vida venha refletir a sua imagem e a sua semelhança e o que que isso significa isso significa como nós já falamos e eu vou sempre enfatizar isso nós espelharmos o caráter de Deus a santidade de Deus a vontade de Deus os princípios de Deus em temor em temor algo que nós não gostamos de falar muito hoje mas é fundamental para uma constância na fé é fundamental para que a nossa piedade o nosso entendimento a respeito de quem Deus é cresça é de que a cada dia nós venhamos reconhecer os nossos pecados nós deixamos meus irmãos por muito tempo por muitas vezes esse local de reconhecimento das nossas fraquezas dos nossos pecados das nossas falhas e voltar ao plano original de honrar a semelhança e a imagem de Deus é uma vez eu reconhecendo os meus pecados eu luto bravamente drasticamente contra esses pecados a fim de honrar o sacrifício daquele que me salvou é uma vida de honra quando eu luto contra o meu pecado quando eu guerreio eu quero honrar um sacrifício do Senhor sobre a minha vida e terceiro e por último e aqui eu encerro justiça nós cremos em um Deus em um Deus que é trino é Deus Pai é Deus Filho e é Deus Espírito Santo e há algo grandioso que há nesses três nesse Deus Trino que é a justiça a justiça em Deus Pai a justiça em Deus Filho e a justiça no Espírito Santo e se há justiça no Deus Trino portanto somos convidados a distribuir justiça o Espírito de Deus habita em nós então o mínimo que deve fluir da nossa vida é justiça justiça o ato de viver uma vida de integridade e a busca constante de refletirmos a glória de Deus a glória de Deus através dos nossos atos e das nossas palavras meus irmãos irmãos eu encerro aqui já passei do meu tempo mas que esta palavra que a verdade do evangelho da palavra de Deus ela seja fundamentada firmada seja solo fértil em nossas vidas eu oro para que nós venhamos viver isso meus irmãos para que nós venhamos ter essa certeza de que o apóstolo Paulo passa para os irmãos lá da igreja de Éf confiança se fortalecer na fé e termos essas convicções em nossas vidas amém que o Senhor em Cristo abençoe a amada igreja